Música Uma comitiva do município de Águas Mornas, na Grande Florianópolis, visitou a Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira, 5 de julho, para divulgar a edição deste ano da Festa da Hortaliça. A festividade vai ocorrer entre os dias 14 e 16 de julho. O evento tem a expectativa de receber 20 mil pessoas para prestigiarem os agricultores, responsáveis por uma das atividades econômicas mais expressivas do município. Como o nosso município é um município essencialmente agrícola, é muito importante esse momento de valorizar o agricultor, fazer um evento com que todos conheçam também o trabalho do agricultor no município de Águas Mornas, que é um dos maiores produtores de hortaliças da Grande Florianópolis. Então é um momento ímpar conhecer a cidade, conhecer o trabalho dos nossos agricultores e, em mesmo tempo, os agricultores se sentindo privilegiados de poder apresentar esse trabalho para toda a sociedade. Dentre as atrações do evento estão a Feira de Máquinas Agrícolas, o Almoço dos Agricultores e o Baile dos Colonos. A gente gostaria de convidar vocês, junto com a primeira princesa, Andriele, e com a nossa segunda princesa, Verenice. A gente gostaria de convidar para vir prestigiar a nossa festa nos dias de 14, 15 e 16 de julho. No nosso município a gente conta com a presença de todos. A gente gostaria que a gente gostaria de convidar como é um ag幼 Zionista. Obrigado.